Cês são tudo noob, cês são tudo Cês são tudo livre Cês são tudo livre Mato vocês fácil Mato vocês fácil Não mata nem um zumbi, cara Cara, eu sou ruim no Minecraft Só que vocês que não tem o que fazer Fica só no Minecraft O Vinicius é viado 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 Olha ali, cara Mas é um dono filho da mãe, né E se tu não gosta 1.5 Problema é teu, tá Viu, ó Até o DM falou Errou Vou O Oi, ô Bian Eita Ô Bian Ô Bian Pode Depois eu te passo no servidor 1.7 Eu também passo, tá Ô Vini vini se se o moneycraft original ou não b o o tem um rato usando seu microfone aí tiago toma cuidado E vai lá, vai em Minas sem PVP, você vai em Minas com PVP, você vai lá e bate no menino, ele vai te dar um beijo, vai em Minas. Véia que é cedo, tá chamando. O quê? O quê? Tá aqui, ô bundão. Ai, caralho, não, 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 não. Ah, papaca, tentou me zoar, tentou me zoar, morreu. Vou fazer o quê, Minas? Peraí, peraí, Bia, oi, bate Minas. Eita, rapaz. Não dá pra bater aqui, é só lá em cima. Não, aqui é Minas com PVP. Mas é só lá em cima que tem PVP. Ai, gente, gente, vocês têm ramagem? Temos. Eu não tenho. Não, bate em mim, é pra, é pra, é pra, é pra ela me bater. Que pena, porque dá pra gente fazer um servidor, Ramacha, pra gente jogar survival. A, 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 a Bia tá dizendo que ramacha é pra noob. É. Não, cara, ramacha é tipo, pra você jogar em seu amigo, tá ligado? Deixa, deixa. Bate em mim, Bia. Bia, bate em mim. É pra noob. Ramacha é até pros bons, vai. Eu deixava me matar. Ramacha é pra quem tem capacidade de jogar survival, não ficar jogando minigame. Não pode crer. De ramacha. Ela diz que não precisa de ramacha. Ramacha é pra noob. Ramacha é pro viado do viado. Mate ele, mate ele, ô, Bia. Vamos matar ele, Bia. Vamos bater em mim, Bia. A Bia já morreu, véi. Corre, negada. Ah, vai fugir, vai arregar, seu noob. Seu arregão. Voltou, voltou. Ô, Bia. Ô, Bia. Bia, 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 Bia. Bora... Pela cueca. Bora X1 contra o... Bora... Bora X1 contra... Contra o... Nube? Bora X1 contra eu. Bora X1 contra eu. Não, não, não. Vai, morre, morre, morre. Vem, 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 vem. Vamo matar ele, ô, Bia. Bia, vamos matar ele. Quero que você tira a vida, Bia. Vem. Mata, mata, mata. Mata homem. Ah, tá. Vai arregar? Não, porque eu tô com fome. Eu quero comer. Quer um biscoito? Não. Ah, essa daí não é gravata. Então, né. Você não sabe usar... Não, não sabe usar essa expressão. Não, é porque, tipo, ele tá com fome. Você não entendeu, cara? Bia, vai no pau. Essa piada foi muito complexa pra você, né? Bia, vai no pau. Agora. Tô mandando. Tiago, o que é que eu disse? Bia, Bia. A Bia... A Bia... A Bia tá brigando comigo. Não, não, não. Bia. Ih, Bia, porra. Ô, tá de brincadeira com o cara, né, velho? Ô, 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 ô é verdade cara tá vindo os raios do aerobrine ah então tira a pente não vou acreditar ah não é o aerobrine é o aerobrine eu acho que o vinicius era o aerobrine o vinicius usou default também na boca tiro default coloca uma skin bonita né vinicius tipo a minha ah não miskin também é o default esqueci de isso filho da mãe o slime me matou ah cês são tudo vinho eu tava sem nada ai bora jogar skywars depois bora bora bia bora bora jogar skywars skywars aonde a galinha sonhada dá pra mim dá pra mim peguei o set inteiro mais picareta mais seis mas bora 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 cê tá falando tanto isso que eu tô começando a achar graça já bora 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 espada de madeira, seu bosta. Eu agora vou morrer por causa dessa espada de madeira. Lógico. Lógico. Agora eu fico triste. Bom dia. Multiplayer, passa o server aí, fazendo favor. Mas já tá ali, ó. Só olhar pra cima. Pra cima? Na conversa. Tá, tô ligado. Não, não tá aparecendo mais, sinto muito. Vinícius Costa. Tiago, calma aí. Espera, como é de grupo? Cara, já estou do meu lado. Eu até assustei. Para com isso! Ele tá todo bugado. Tá lá atrás. O braço dele tá... Não tá na cabeça. Que pleve. O... 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 Não tá na conversa. Passa o server aí de novo, fazendo favor. Sim. Se vocês poderem... Poder. 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 Ai, véi. Tia! Bia! 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 Olha só! Tô bia! 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 Vai lá no... Não, só a minha. Bia! Bia! Depois, vai lá no... Na minha com... Tchau, tchau.